Comigo que tem um outro assunto também que mexe com a população de Maringá e região, os índices de invasões a estabelecimentos públicos, escolas, creches, por criminosos. Ontem nós mostramos aqui de um furto que aconteceu no CEMEI. O CEMEI aqui de Maringá, um CEMEI que foi invadido por criminosos, deixaram um prejuízo de aproximadamente 50 mil reais. A ação dos criminosos, além do prejuízo aos cofres públicos, deixou estudantes sem tablets. Esse CEMEI que foi invadido e que teve os tablets levados é só mais um dos vários crimes cometidos por criminosos e que ficam impunes. Hoje a Prefeitura de Maringá enviou uma nota à nossa produção informando que registrou um boletim de ocorrência e a Guarda Municipal foi acionada. O município trabalha para realizar todos os reparos necessários no local onde aconteceu essa invasão e principalmente para que haja o retorno das atividades escolares e segue mantendo na unidade, que segue até mantido o retorno nessa unidade já para esta quarta-feira, dia 7. Lembrando que a empresa vencedora do processo licitatório já iniciou a instalação de câmeras e a substituição de todo o sistema de monitoramento por alarme das 117 unidades escolares. A Guarda Civil Municipal realiza rondas constantes na região do CEMEI, principalmente nesse CEMEI, o pioneiro Vandor Henrique, e vai reforçar o patrulhamento no local. Enquanto isso, insegurança total na cidade de Maringá, nos municípios do entorno e em todo o Estado. Como diz o nosso amigo aqui, que me manda mensagem agora, vandalismo, bandidos armados em plena luz do dia, ação criminosa por todos os lados. E a população se sente insegura, tem a sensação de segurança e não sente a mínima sensação de segurança.